Entre no quarto e feche a porta Essa é a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo este lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não te detenha se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo o secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuides de mim Oh, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus, eu perco dinheiro e perco amigos Só não posso perder tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Oh, 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 oh Não te detenha se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo o secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, tua presença Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Só quero que cuides de mim Oh, 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 oh Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus, eu perco dinheiro e perco amigos Só não posso perder tua presença Jesus, tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Tua presença é o meu remédio Eu perco dinheiro e perco amigos Só não posso perder tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Eu não posso ficar sem a tua presença, Senhor Tua presença Tua presença E aí galera, paz do Senhor Eu espero que este hino possa tocar o seu coração E que jamais a gente venha perder a presença de Deus Porque a presença dele é a coisa mais importante Que nós temos na nossa vida Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Seu comentário, compartilhe com seus amigos E se inscreve no canal pra me dar aquela força Que Deus abençoe muito a sua vida E até o próximo vídeo